Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista aqui na tela da Band aos sábados às 11 horas da manhã. Hoje é primeiro de abril, mas aqui não tem mentira nenhuma, aqui são só verdades. É uma brincadeira que eu não poderia deixar de fazer, ainda mais recebendo o convidado que temos hoje, meu amigo ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. Que honra, governador, recebê-lo aqui no nosso Band Entrevista. Bem-vindo. Igualmente, um abraço, Fabiano, uma alegria estar de novo aqui na Band, principalmente num programa que agora com o teu comando, com certeza deve ter uma bela de uma audiência. Por quê? Porque tu leva informação de qualidade, porque de repente o espaço de sábado, nós estávamos comentando aqui, o horário é muito bom, então fico muito feliz de estar aqui na Band contigo. Estou à disposição. Muito obrigado, governador. Vamos recebê-lo aqui no nosso Band Entrevista. Essa é a nossa terceira edição do Band Entrevista e já recebendo o ex-governador Germano Rigoto. Governador, em primeiro lugar, nós estamos vivendo um ano de novo governo federal, um ano onde temos pela primeira vez na história, o senhor quase foi esse, não fossem uma série de circunstâncias para ser o primeiro governador reeleito da história, e foi o governador Eduardo Leite. Qual é o cenário que temos nesse momento aqui no nosso estado e no nosso país, uma vez que uma coisa anda junto com a outra, não há como desvencilhar uma situação da outra. Eduardo Leite, reeleito no Rio Grande do Sul, Lula como presidente da República, mudança no governo, estamos aí entrando hoje, exatamente hoje, no quarto mês do ano. O que dá para analisar esses primeiros meses desse ano de 2023 com esse novo cenário? Bem, com relação ao nosso estado, o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, no seu primeiro mandato, fez um bom governo. Quer dizer, iniciou lá no governo Sartori mudanças importantes para o estado, mudanças estruturais, que ele conduziu muito bem durante o seu governo, um perfil agregador, bom comunicador, e eu não tenho dúvida que a interrupção do governo Eduardo Leite, como eu sempre acreditei que quatro anos é pouco tempo, sou contra a reeleição, inclusive resisti até o último minuto, tinha aquela possibilidade de ser candidato a presidente, numa prévia com o meu partido, eu disse que não seria candidato, porque inclusive era contra a reeleição. Quando o projeto nacional não deu certo, porque mesmo eu tendo ganho a prévia, houve um interesse da cúpula partidária de não ter candidato próprio, ocorre o seguinte, eu volto e a pressão foi terrível para que eu concorresse ao governo. E eu assumo a candidatura ao governo, meio tarde, deixando todos os partidos que estavam com medo, que eu tinha dito no governo, eu tinha dito que não concorreria. Pois bem, assumo e concorro a reeleição e tu tem toda razão, uma eleição ganha, uma aprovação incrível e nos últimos dez dias uma transferência de votos para definir quem deveria estar comigo no segundo turno, me faltaram 17 mil votos. Mas o que eu vejo, a interrupção de um trabalho, ela realmente não é boa. Se eu sou contra a reeleição, eu acredito que quatro anos é pouco tempo. Tu teria que ter um mandato de seis anos para o governador, quatro anos é pouco. Pois bem, no Rio Grande do Sul, se nós tínhamos um governo que estava fazendo, estava correndo, realizando reformas, estava indo muito bem, não tinha por que tu interromper isto. E por isso que eu defendi a reeleição do governador Eduardo Leite, defendi que o MDB tivesse uma coligação com o PSDB, e aí foi apresentado o nome do Gabriel, um excelente nome que soma demais ao nome do Eduardo Leite, e eu defendi a candidatura do Eduardo Leite. Então, acho que ele vai fazer um belo governo nesse seu segundo mandato, a experiência do primeiro mandato, a máquina já azeitada com as modificações naturais que ocorrem, a continuidade de projetos que estavam em andamento. Se troca o governo, interrompe grande parte dos projetos em andamento, aí tu tem que retomar com outros projetos. Então, para o Rio Grande, eu não tenho dúvida que a reeleição foi importante. Eu torço que dê certo, eu torço que ele faça um governo melhor do que seu primeiro mandato, e acredito que isso vai acontecer. Repito, ele tem do seu lado um grande vice-governador, um jovem que tem uma visão muito boa, um preparo muito grande, vai ajudá-lo muito, como ajudou o Hanolfi no seu primeiro governo. Então, o Gabriel vai ser um belo de um vice-governador, e preparado para novos desafios e grandes desafios futuros. Então, acho que no Rio Grande do Sul nós vamos ter avanços importantes nesses quatro anos, vamos ter que lutar contra questões como essa, de um PIB de 2022 ter andado para trás mais de cinco pontos percentuais, em cima do problema da estiagem. Eu convivi com isso, 2004, uma espetacular estiagem, uma absurda estiagem. 2005, a maior da história, maior do que essa que nós estivemos agora. Então, eu tive duas estiagens seguidas, e eu sei o que representa para as finanças do Estado, para a economia do Rio Grande do Sul, esta perda de safras. Pois bem, isto claro que atrapalha, mas eu não tenho a menor dúvida que o governador Eduardo Leite e sua equipe vão conseguir vencer dificuldades como essa. Com relação, Fabiano, ao governo federal, eu acho que, eu sabe que durante a campanha eleitoral eu defendi a chamada terceira via, uma alternativa à direita e à esquerda para pacificar o Brasil. Eu entendia que nós tínhamos duas candidaturas que, na verdade, pelo processo de radicalização, quem vencesse a eleição teria dificuldade de governar. O meu projeto não deu certo. Quer dizer, nós tivemos a vitória do presidente Lula, por uma diferença pequena, tendo ele, então, um limite para erro que talvez nenhum outro presidente teve ao longo desses anos, um limite muito pequeno para erro. E o que exige do novo governo, muita atenção. Preocupação, sim, com o social, mas de maneira nenhuma não ter uma preocupação junto com o social, junto com o enfrentamento da miséria, das desigualdades, do problema da fome, a responsabilidade fiscal. Então, isso tem que caminhar junto. E, algumas vezes, tu vê declarações de membros do governo, do próprio presidente, que parece que essa questão da responsabilidade fiscal tem que ficar parte da questão da preocupação social. E isso não pode acontecer. Então, eu vejo um governo que o presidente erra, no meu modo de ver, em manifestações que não são manifestações para pacificar, para agregar, para olhar para frente e não olhar pelo retrovisor. Eu acho que ele tem que mudar esse comportamento. Isso não é bom para o seu governo. Tem que ter um discurso mais buscando a pacificação e buscando mostrar caminhos que signifiquem retomada de desenvolvimento, mesmo com esse quadro internacional desfavorável. Então, vejo, com preocupação, principalmente algumas manifestações. A gente pode falar sobre a questão do Banco Central, sobre a questão de tentarem falar contra a autonomia do Banco Central, independência do Banco Central, que foi uma grande conquista e que não pode dar para trás. Roberto Campos Neto, no meu modo de ver, é um grande presidente, um ótimo presidente do Banco Central. Então, se a taxa básica de juros está alta, os 3,75, eu acredito que não é num canetaço que você vai reduzir a taxa básica de juros, tem que criar condições para que isso ocorra. Entendo que a próxima reunião do Copom já teremos redução de taxa básica de juros, mas sem canetaço, sem pirotecnia e dentro de uma realidade que eu acredito, que o presidente Roberto Campos Neto e a diretoria do Banco Central, o Copom, vão saber o momento de fazer isso. É importante, né, governador Augusto, que o senhor coloca bem isso, é que, acredito, inclusive, esse foi um erro do ex-presidente Jair Bolsonaro e que não pode ser repetido no governo agora do presidente Lula. É esquecer que houve um acirramento de ânimos na eleição e que agora tem que se governar e não ficar ainda parecendo estar num palanque político. Infelizmente, Fabiano, o que tu vê é essa radicalização doida, absurda. Eu, por exemplo, deixa eu te contar uma história. Fui coordenador do plano de governo da Simone Tebbit. Eu defendi o nome da Simone. A Simone resolveu ir, no segundo turno, participar fortemente do processo eleitoral do segundo turno. Eu não participei. Eu tinha uma opinião que aquilo que eu defendia, que era uma candidatura de centro, que era fundamental para o Brasil, achava que quem ganhasse a eleição da esquerda ou da direita teria dificuldade de governar, fiquei fora da eleição do segundo turno em nível nacional. Pois bem, respeito a posição que a senadora Simone tinha assumido. Mas o que eu vejo é o seguinte, quer dizer, passou o processo eleitoral e essa radicalização continua e, de lado a lado, tu não vê movimentos que signifiquem diminuir este processo. O 8 de janeiro foi o maior absurdo que poderia ter acontecido. Um atentado absurdo à democracia, tudo que não podia ter acontecido aconteceu naquele 8 de janeiro e parece que tem gente que não está enxergando o mal que passa para o Brasil esse processo de radicalização. Passado o processo eleitoral, meu partido me indica para participar da transição exatamente em cima do meu conhecimento sobre a questão tributária. Hoje eu sou do Conselho Superior da Fiesp, eu sou do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo, eu tenho debatido no Brasil inteiro questões como as reformas estruturais e isto me leva a ser referência ao natural para ajudar na discussão dos grandes temas nacionais. Pois bem, fui indicado para ser, na indústria, comércio e serviços, participar para dar sugestões com relação à indústria, comércio e serviços, desenvolvimento na transição. Mas, tudo isto acontecer, Fabiano, que pessoas, amigas minhas, olharam com cara feia porque eu estava, de alguma forma, ajudando o novo governo. Mesmo eu tendo dito que eu não aceitava cargo nenhum, que eu não ia participar de governo, que eu estava dando uma contribuição com relação ao conteúdo, que chegava no dia 15 de dezembro, eu entregaria o meu relatório e estava fora. Mesmo assim, é uma coisa absurda o tipo de resistência ao fato de uma participação no debate, na elaboração de conteúdo, para tentar ajudar que nós tenhamos um país que efetivamente enfrente problemas que têm que ser enfrentados. Então, este é o quadro que a gente vive. Isto é muito ruim para o país, muito ruim. E, às vezes, as declarações do presidente não ajudam. Porque é o Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos e fazendo os seus comentários, e olhando para o passado. Mas o presidente da República eleito, ele tem muita responsabilidade nesse processo de passos, de movimentos na direção da pacificação, do atrair pessoas que não são sectárias, que não são radicais, que não votaram nele, mas que, na verdade, a partir dos movimentos do governo, das ações do governo e das próprias manifestações do presidente, podem, inclusive, ter uma simpatia maior pelo governo. Sem dúvida. E pensar o seguinte, estamos todos no mesmo barco. Eu não quero que o barco afunde e nem que o avião caia o tom no avião. Então, quer dizer, temos todos que torcer para que dê certo o governo e com a ajuda de profissionais e de representantes tão importantes, autoridades, como é o caso do ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. A gente vai para um rápido intervalo e volta também com o nosso convidado especial, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, aqui no Rio Grande do Sul. Intervalo e já voltamos. De volta com o nosso Band Entrevista. Aqui na Band, sábados, 11 da manhã, tem Band Entrevista, recebendo hoje o ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, meu amigo Germano Rigoto, e que recebe agora também o nosso programa à presença do convidado especial, Eduardo Fernandes. Eduardo, presidente do nosso LIDE aqui no Rio Grande do Sul. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Fabiano. Obrigado por estar aqui contigo novamente na terceira edição. E agora, o governador Germano Rigoto, um amigo, uma referência na política. Eu brinco, o governador, ele sempre tem um lado moderado, equilibrado, mas com muito conhecimento, sempre participou muito conosco, em todas as pautas. É uma referência mesmo na política. Que se todos os nossos políticos tivessem esse equilíbrio, essa maneira de lidar com o público e também dentro do meio empresarial. Acho que isso é muito importante. O governador tem isso. E eu já quero aproveitar essa minha participação. Eu tive na semana passada em Brasília, e aí, discutindo, tive na Câmara dos Deputados, no Senado, no próprio Palácio do Planalto. E o tema importante, que tem se debatido, e o principal tema hoje no país, é a reforma tributária. E eu digo, talvez, o governador Germano Rigotto é uma das principais referências no país em questão da reforma tributária. Governador, eu queria a sua opinião, e de uma forma mais esclarecedora, como a gente tem um público aqui mais abrangente, de falar da reforma, porque muita gente está falando, olha, vai aumentar a carga tributária, o serviço vai ser mais impactado, a indústria não vai ser menos. de qual seria o melhor modelo, realmente, para a sociedade. A gente sabe que a gente gasta muito tempo hoje para cumprir a burocracia do sistema tributário nacional. E de que forma, como grande entendedor e estudioso da causa, como é que isso poderia ser a melhor reforma tributária que nós poderíamos apresentar neste momento? Bom, Fabiano, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar com o meu amigo, Eduardo Fernandes, nosso presidente do LIDE, aqui no Rio Grande do Sul, e eu tenho tido a oportunidade de participar nos trabalhos de nível nacional. Eu, quando governador, depois deputado federal, depois governador, participei de eventos dentro e fora do país. Dentro e fora do país. E um trabalho muito importante que realiza no debate das grandes questões nacionais. E aqui no Rio Grande do Sul, quantos encontros eu tive com o Eduardo coordenando, debatendo os grandes temas do Estado também, não só do Brasil, mas do Estado. Eu me lembro de ter participado juntamente com vocês lá no LIDE, num evento também que teve a presença do ex-presidente Michel Temer e do ex-presidente Carlos Maron, que foi muito interessante. Exatamente. Mas então, fico muito feliz de encontrar o Eduardo Fernandes e cumprimentá-lo por esse trabalho que realiza no LIDE aqui no nosso Estado. Com relação à reforma tributária, primeiro, obrigado pelas tuas palavras, eu tenho debatido isso nacionalmente. E isso, claro, que marcou a minha trajetória política, porque eu sempre me envolvi no debate da questão tributária. E o momento mais importante foi quando fui líder do governo Fernando Henrique, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, eu era líder do governo, no Congresso Nacional, e um dos compromissos que tinha o presidente Fernando Henrique era quatro compromissos. Reforma administrativa, previdenciária, a mudança do capítulo da ordem econômica que permitiu as privatizações e a entrada maior do capital estrangeiro no Brasil e a reforma tributária. Qual é a proposta que ficou para trás, que não avançou a reforma tributária? Porque existia dentro da área econômica um receio de perder receita e perder o poder de modificar o sistema na medida que o governo precisasse modificar o sistema para resolver o seu problema fiscal. Então, a reforma tributária tem que determinar um sistema mais estável. Sem essas mudanças por projeto de lei ordinária, complementar, medida provisória, decreto, portaria, se muda de toda forma o sistema tributário nacional. Pois bem, então, essa estabilidade tinha gente dentro da área econômica, não apenas no governo Fernando Henrique, nos governos que vieram depois, que achavam que isso amarrava o governo para medidas que o governo teria que adotar para aumentar a sua arrecadação. Então, não avançou a reforma tributária no primeiro mandato do governo Fernando Henrique. Eu vou para o Congresso Nacional, era deputado federal, e aí assumo a presidência da Comissão de Reforma Tributária sabendo das resistências que existiam dentro do meu governo. Eu assumo a presidência e sabia que para que a reforma tributária pudesse avançar, eu tinha que mobilizar de fora para dentro do Congresso, de fora para dentro do governo, porque é pressão de fora. Eu fui aos 27 estados, 26 estados da federação, Distrito Federal, algumas vezes. Fui a Amapá, o Acre, a Rorame, a Tocantins, a todos os estados da federação, debater reforma tributária com os mais diferentes setores. E acontece o seguinte, realmente preparamos um projeto que passou na Comissão Especial. Quando ia para o plenário, o governo trancou. Achou argumentos que não tinham veracidade e impediu o avanço da reforma tributária. Foi um erro do meu governo na época. Veio o governo Lula, assumiu o compromisso de fazer a reforma, mas as mesmas resistências na área econômica, algumas conservadoras, outras corporativas dentro do governo, impediram o avanço no governo Lula, no primeiro e no segundo mandato. No governo Dilma, pouco se falou em reforma tributária. No governo Michel Temer, começou a se falar numa proposta que fazia aquilo que nós tínhamos feito lá atrás, que era a fusão, Eduardo, dos tributos que recaem sobre o consumo. O grande problema no Brasil é que enquanto o mundo inteiro tem o IVA ou o IVV, o Imposto de Valor Adicionado, o Imposto de Vendas a Varejo, no Brasil tem 27 CMS, tem IPI, tem PIS, tem COFINS, tem CID, tem SS. Tudo recaindo sobre o consumo. Então, isto faz aquilo que o Eduardo diz. Faz com que nós tenhamos um sistema de difícil fiscalização, de custo elevado para fazer escrituração fiscal. Então, quem faz escrituração fiscal tem que gastar para fazer escrituração fiscal. Um sistema que facilita a sonegação, facilita a informalidade e facilita a busca do judiciário para não pagar tributo. Então, se tu não fizer uma simplificação desses tributos que recaem sobre o consumo, nós vamos continuar tendo um sistema tributário totalmente diferente do resto do mundo. A proposta PEC 45 e a PEC 110, elas são muito parecidas com aquilo que nós produzimos lá atrás. Faz uma grande fusão de tributos que recaem sobre o consumo. Então, ela cria ou um grande IVA federal ou a que tem mais apoio é criar um IVA federal e um IVA estadual. O IVA federal uniria IPI, uniria PIS, COFINS, CID, os tributos federais. O IVA estadual uniria os 27 CMS com o ISS. Se me perguntar, as propostas estão na direção correta? Estão. Mas agora começam as resistências. Setores começam a dizer que vai ter aumento de carga tributária quando não se sabe nem as alíquotas, porque as alíquotas não estão na proposta. Tu tem que fazer simulação de alíquotas que vão para a lei complementar. Então, tu não pode dizer que vai ter aumento de carga tributária. Começa a resistência das grandes cidades, as capitais, como Porto Alegre, dizendo que não querem abrir mão do ISS. E chegam a ter argumentos, que eu vejo argumentos que são falhos, dizendo que os recursos vão para a União e depois a União passa, se quiser, para estados e municípios. Não. Os 27 CMS e o ISS tendo fusão, a partilha é que nem o ICMS, vai direto para o município, a parte do município. Tu pode dizer, eu não quero abrir mão de ter a competência do ISS, de eu ficar com essa competência sozinho, mas tu não pode dizer que tu vai ter perda de arrecadação. Só que essas questões todas, desculpe se me alonguei na resposta, essas questões todas têm que ser bem explicadas. Por isso que quando eu vejo o ministro Haddad e o Bernard Api falando que acreditam que pode votar essa proposta na Câmara em junho, até julho, não acredito. Pelas resistências que eu começo a ver e se essas resistências vão ter que ser bem explicadas, vão ter que ser resolvidas essas questões. Por exemplo, outra questão que está se colocando é que tem que ter transição de um sistema para o outro. Pois bem, seis anos de transição significa seis anos tu conviver com dois sistemas tributários, com o atual e com o novo. Tu vai ter, a transição vai permitindo tu passar de um para o outro, mas tu convive em algum tempo com dois sistemas tributários. Então, durante o período da transição, tem muita gente dizendo, não, mas nós vamos ter uma complicação durante a transição. Quer dizer, em vez de simplificar, nós vamos complicar. Na verdade, não tem como fazer reforma tributária sem transição. Mas essas questões todas, elas vão precisar ter um processo de amadurecimento na explicação para cada um desses pontos que estão sendo levantados. Se não, nós vamos perder mais uma vez a oportunidade de ter uma reforma tributária aprovada. Governador Germano Rigoto, aqui no nosso Band Entrevista. Bom, eu quero só convidar já o governador e o Eduardo Fernandes para estarem comigo para degustar das maravilhas do restaurante asiano, melhor asiático do sul, na Casa Prado, ali na... Fugiu o nome da rua? Dinarte Ribeiro. Aqui no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Olha só, tem em Atlântida no verão e aqui em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro. Alegre, na Dinarte Ribeiro. Asiana, aqui em Porto Alegre, o governador Germano Rigoto é nosso convidado, meu e o Eduardo, para estarmos lá no Asiana, aqui em Porto Alegre e também durante o verão lá em Atlântida. Governador, o senhor pensa ou não pensa em retornar? Seria um absurdo muito grande a gente imaginar que pudéssemos ter daqui a alguns anos o governador Germano Rigoto buscando, quem sabe, mais uma vez um Palácio de Piratini. É claro que eu sei que na linha ali hoje se desenha, evidentemente, o Gabriel Souza, mas o senhor tem essa vontade? O senhor tem esse... Hoje nós temos aí nomes dentro do partido, como o Gabriel, que vai fazer um grande trabalho com o vice-governador. Tem o Sebastião Mello, nosso prefeito de Porto Alegre, que está fazendo uma grande administração. Quer dizer, o MDB tem ótimos nomes e eu sempre entendi que tu tem que ter oxigenação, tu tem que ter renovação no partido. Então, cumprir com a minha missão, uma coisa, Fabiano, era eu ter dado continuidade ao governo mais quatro anos, no momento que eu poderia ter ficado quatro anos mais. Outra coisa é voltar depois de tanto tempo. Então, essa possibilidade eu afastei há algum tempo. Agora é melhor assim. Na verdade, deputado federal, o senador, que era o natural, o partido fez uma coligação na eleição passada, abrindo mão para a senadora Anamélia, o cargo de senador. E aí houve uma pressão muito grande para que eu concorresse a deputado federal. Tinha uma eleição tranquila, não tenho dúvida disso. Mas eu olho para o Congresso Nacional e vejo um Congresso que se desvirtuou com essa história de emendas de relator, de emendas secretas. Esse ano são 19 bilhões de reais que os deputados e senadores têm direito a distribuir, além dos 18 milhões que já tinham, além das emendas de bancada. Então, sabe, eu acredito que isso vai dar muito problema para o Congresso Nacional e para o Poder Executivo. Vai dar CPIs, vai dar problemas seríssimos pela frente. E eu olho e vejo um Congresso, por exemplo, que quando eu fui deputado federal, eram 12 líderes. Agora tinha 25 líderes no Congresso Nacional. Agora, por exemplo, eu fui presidente da Comissão de Finanças e Tributação por muito tempo. A Comissão de Finanças e Tributação era um trabalho que tu podia realizar, tinha o seu plenário, tinha todas as condições. Hoje se criou mais 7, 8, 9 comissões, além das 10, 12 que tinham sido criadas. Então, as próprias comissões permanentes perderam força. Por isso, eu não me animei muito para ir para o Congresso Nacional de novo. Governador, muito obrigado pela gentileza da participação do nosso bando de entrevista. Um abraço. Bom dia, Sabelo. Um abraço, doutor Eduardo. Um prazer. Eduardo Fernandes, grande amigo. Obrigado, Sabelo. E sempre à disposição. E estou esperando o convite para o nosso chantal. Nós vamos lá. Vou lhe convidar, sim. Muito obrigado, governador Germano Rigotto. Obrigado, Eduardo Fernandes, presidente do nosso LIDE aqui no Rio Grande do Sul. O nosso bando de entrevista volta no próximo sábado. Sempre agradecendo a toda a nossa equipe técnica lá na suíte, aqui no estúdio, a nossa direção. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança. O bando de entrevista volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e um grande final de semana. Tchau, tchau.